E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal, expansão de tanque, tá gente? Isso aí é outro tanque que chegou do mesmo proprietário daquele tanque, nós fizemos a expansão aí, da Harley Davidson. Ele comprou agora essa intruder e mandou a gente aumentar o tanque tanto pra cima quanto pro lado, tá gente? Então a gente vai também aumentar a altura aí da tampa do tanque. Aí já foi feita a etapa de aumentar a altura e a largura já foi feita agora. E a frente já tá fechada, já falta só essa janelinha aí agora. E a altura da tampa do tanque aumentou um centímetro pra cima. Então gente, aí já tá todo soldado. Agora vamos iniciar o processo aí de preparação para o estanho. A gente vai ter que dar uma camada de estanho nesse tanque todo, tá gente? Pra evitar aí que esse tanque fique vazando depois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer... É instalar aí, gente, a escova de aço aí na furadeira. Vou mostrar pra vocês os detalhes e como ficou. Aí a escovinha de aço, ela vem com esse suportezinho aí, ó. Alguns modelos são assim, tá gente? Vem com esse suportezinho. Aí você parafusa ela aí. Depois põe na furadeira. Então a gente vai utilizar, além da escova de aço, a gente também vai utilizar também o ácido... Ácido muriástico, tá gente? Esse tanque já tinha uma solda aí, onde que era o emblema aí da Suzuki. Essa moto aí é um intruder da Suzuki. Ela já tinha sido tampada aí em outra oficina. Então eu vou também estanhar essa área também pra evitar risco de vazamento. Isso aí que eu tô passando aí o ácido. Vou passando o ácido e também passando a escova de aço aí pra tirar todo esse resíduo da solda. Quando se faz solda com oxigênio acetileno, gente, ela dá tipo um resíduo, tipo uma borra. Essa parte mais escura na beiradinha aí da solda. Essa parte não pega solda de estanho de jeito nenhum, tá gente? Tem que tá super limpo. Tem que tá só no ferro mesmo, tá? Não pode ter massa, não pode ter tinta. Não pode ter nenhum resíduo aí, senão não pega o material. Ele fica... Ele não tem adereço. Se eu aplico o estanho assim, ele fica escorrendo e não adere na lata suja. Então eu vou limpar tudinho aí. Também eu vou utilizar também o disco strip em algumas áreas também. O disco strip é aquele que só tira tinta, gente. Não tira... Não arranha lata, tá? Feito esse trabalho de limpeza todinho aí, eu vou lavar esse tanque com bicarbonato de sódio, tá gente? Bicarbonato, esse bicarbonato você compra aí de... Até nem farmácia tem. Então eu vou lavar esse tanque com bicarbonato pra neutralizar aí toda a ação do ácido. Vou pacificar o ácido aí. E lavar com água corrente. Aí, gente, tô secando aí. Vocês podem notar que começou já a oxidar o tanque de novo. É normal, tá gente? Já começou a oxidar aí por conta da lata muito exposta, né? Porque ela tá muito limpa. Então eu vou passar a escova de aço de novo e terminar de remover toda a tinta do tanque. Tá vendo que tá uma cor meia cobra aí, meia dourada? É porque já tá começando a oxidar. Agora vamos fazer toda a limpeza de novo pra começar a aplicação do... Do estanho. Tô usando aí agora o disco strip. Vou limpar essa área aí. E começar já a aplicação do estanho. Vou aplicar também o... O produto que dá liga, né? No estanho. É o que eu falo com vocês aí. O pessoal que mexe com recuperação de radiador tem esse produto. Eu não sei o nome dele. Você vai e eu vou dizer que mexe com recuperação de radiador que eles te vendem uma quantidade desse produto aí. Fala que é pra aderência de estanho. Também você pode utilizar a capaixinha, tá, gente? Que é a capaixinha pra solda. Também funciona. Só que ela é mais lenta. Dá mais trabalho pra dar liga. Que é a capaixinha de solda de estanho. Gente, é muito importante o uso aí de luvas, tá? O uso de máscara e o uso de óculos também, tá? O estanho, gente, ele é 50% da... Do material dele é... Chumbo. E chumbo, gente, ele é altamente tóxico. Ele penetra na corrente sanguínea e não sai mais. E com o passar dos anos dá uma doença muito séria. Então, toda vez que vocês forem trabalhar aí com esse material, é... Utilize EPI aí, porque é muito perigoso, tá, gente? Eu até tô evitando muito trabalhar com esse tipo de material por conta disso. Porque não tem nada... A saúde da gente não tem preço, né? Não tem nada que faz o valor da nossa saúde. Então, quando for usar, use o EPI. Principalmente a máscara. Porque aí, no caso, vai esquentar. E os vapores vão pro... O pulmão do pulmão é pro sangue. Gente, é... Eu tô fazendo esse tipo de... De estanho aí com fogo. Eu tô utilizando o maçarico aí. Fiz uma regulagem ainda mais... Mais branda. Mas, é... Lembrando que esse tanque, gente, ele foi... Foi aberto e já foi soldado. Então, ele já tá, assim... Descarbonizado, né? Não tem risco de explosão. Mas se for um tanque, gente, que não foi feito um processo desse... Nunca, nunca utilize maçarico no tanque que não foi aberto, tá, gente? Pode explodir e causar um acidente até fatal. Então, eu tô fazendo isso aí porque o tanque foi aberto. Então, se vocês forem fazer um processo de estanho no tanque... Ele tem que ser feito um processo de descarbonização. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Fica aí a dica aí. A atenção mesmo, tá, gente? Então, eu acho que é importante você ver o vídeo todo do canal. Porque uma dica dessa aí pode custar a vida de uma pessoa. Então, gente, aí agora eu vou começar a aplicação da massa poliéster. Eu vou aplicar a massa aí em algumas áreas aí. Com a régua, né? Onde que dá pra aplicar com a régua? Eu vou aplicar com a régua. O que acontece? A régua, ela agiliza o trabalho aí. Ela ajuda a nivelar mais rápido. Então, você dá uma mão com a régua. Tira as ondulações maiores com ela. E depois você vem aplicando a outra mão mais fina. Pra terminar de regularizar a peça. Vou aplicar a massa nesse tanque todinho aí. E lixar. Eu não vou mostrar o processo de aplicação total de massa nem lixamento. Porque é um processo aí simples, né? E já tem vários vídeos no canal aí mostrando sobre isso. Se vocês quiserem que eu coloque mais esse tipo de conteúdo assim, eu vou pôr no canal aí. Mas nesse caso aí eu não filmei, tá, gente? Já achei que o vídeo vai ter muito detalhe aí que vai acabar pesando muito o vídeo. Então aí, gente. Já lixei a massa toda. Eu lixei essa massa toda com a lixa 80. Depois eu apliquei outra camada de massa. Eu lixei com a lixa 150. E por final eu apliquei um controle de lixamento. E lixei com a lixa 220. Então ficou bem lisinho essa massa aí. Para a aplicação do Prime. Eu vou utilizar, gente, o Prime. Esse aqui, esse no caso é o Ash Prime, né? E depois eu vou utilizar o Ash... O preto... Desculpa, gente. É o Prime da... Da Lazudu Spectra Prime. Vou usar o Spectra Prime nesse tanque. Algumas pessoas não sabem a função assim dos Primes, né? O Prime, o Ash Prime, gente. A função dele é aderência. E também a função dele é... Antioxidação. Já o Prime, gente. O Prime PU. A função dele é enchimento de pequenos detalhes. E também nivelação da peça. Nivelar pequenas ondulações também. Então... Cada Prime tem uma função, né? Nesse caso aí, cada um tem uma função. Eu vou aplicar duas demãos aí de Prime bastante encharcado. Vou esperar o intervalo aí, gente. De uns dois minutos só, tá, gente? O Spectra Prime. Ele é um pouco diferente a forma de trabalhar com ele. Porque se você deixar ele secando durante 10 minutos e aplicar alta mão, ele abre um monte de clatera nele. Então, ele espera dois minutinhos e já tá ótimo. No caso, o Spectra Prime da gente. Que é um Prime um pouco diferente. A diluição desse Prime e a catalisação. Eu fiz a catalisação dele de quatro partes por uma. Que é a catalisação que é pedida, né? Delo fabricante. Quatro partes de Prime para uma parte de catalisador. E diluir 10% contínuo e PU 454 da Lazuril. Então, agora eu estou lixando, gente. Esse Prime é extremamente um assim. Então, eu já tô lixando com a 400 a cerca aí. E fazendo a correção dos últimos detalhes para começar a fazer o processo de pintura. O cliente, gente, combinou comigo o serviço desse tanque. Apenas preparação, não pintura. Porque ele mesmo ia pintar o tanque com spray. Então, eu falei com ele. Traz o spray lá que eu aplico para o senhor de uma vez. Ele não queria pintar, não. Que eu fiz essa pintura, não. Porque ele alegou que arranha muitas peças, né? Tá sempre arranhando e sempre retoca com spray mesmo. Então, dessa forma, ele preferia pintar de spray. Então, ele trouxe esse spray da Cologin aí. Que é a alta temperatura. Então, eu vou fazer a aplicação aí, tá, gente? Vão ser três camadas de spray. Eu vou aplicar todas as três camadas encharcadas. Igual vocês estão vendo aí, puxando o brilho. E entre as camadas, eu vou aquecer com o soprado térmico aí. Para agilizar o trabalho. Tá um pouco acelerada aí. Mas, é... Não tem nenhum mistério aí. A aplicação de spray é normal, tranquila. Ainda mais quando a base é boa. Você pode encharcar que ele não vai dar problema nenhum. Não vai arrupear nem dar nenhum problema. Vou aplicar agora mais uma camada. Vocês vão ver que vai puxar o brilho igual... Tita é... Igual a Tita PU. Mas depois, com o tempo, ela perde o brilho. Ficando fosca. Aliás, não fica um fosco, aquele fosco. Muito forte. Fica uma acetinada, né? Vou mostrar para vocês como ficou a pintura aí. Depois de seca. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. De comentar, deixar o like. Eu criei um grupo aí, gente, no WhatsApp. Vou deixar o link aí na descrição. O grupo já está bem movimentado. Graças a Deus. Tem bastante gente lá trocando ideias. Mostrando seus trabalhos. Mostrando suas ferramentas. Muito legal mesmo o grupo lá. Então, vou deixar na descrição aí. Também a gente tem o Instagram também da oficina, que é arroba oficina.mesquita. Também temos a nossa página no Facebook, que é oficina.mesquita. 988218531. E também temos o nosso grupo no Facebook, que é pintura de motos. Que também tem bastante sucesso lá também. Vocês podem entrar lá, divulgar seus trabalhos. Vai ser show. Aí é só pedir lá para entrar que eu já aceito a sua solicitação. Aí, gente, a última camada da tinta aí do spray. Sempre utilizando aí a máscara. Saúde, gente, é importante. Então, a gente tem que utilizar as EPIs corretas aí. Durante muito tempo eu trabalhei sem EPI. Mas hoje eu vejo que é muito importante. Eu sou uma pessoa que já tem asma, né? E me ataca muito a asma se eu não utilizar o EPI correto. Aí vocês estão vendo aí como ficou. É um brilho acetinado, né? Que o spray promove. E o cliente ficou super satisfeito. Então é isso aí, galera. O vídeo está acabando. Forte abraço para todo mundo aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.